Aqui no Brasil, o governo federal assina hoje o maior contrato de concessão rodoviária da história. Vamos saber mais detalhes com o Francisco Coelho, lá direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para as 10h30 da manhã, daqui a pouco. O presidente Jair Bolsonaro deve oficializar a concessão das rodovias Presidente Dutra, em São Paulo, e em Rio Santos, no Rio de Janeiro. O leilão foi considerado o maior do setor rodoviário da história do Brasil. Mais de 600 quilômetros de rodovias devem ser duplicados, beneficiando mais de 30 cidades. De acordo com a concessionária, que vai administrar as duas rodovias, mais de 200 mil empregos devem ser gerados durante o período de obras. E ontem, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, foi lançada a Caderneta do SUS para pessoas com doenças raras. A cerimônia também homenageou o Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras, que é lembrado no dia 28 de fevereiro. A Caderneta do Raro, como foi batizada, vai trazer orientações sobre o atendimento especializado no SUS. As dicas também de como identificar como a pessoa está com a doença rara e também sobre o tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de brasileiros têm essa condição no país. Eu volto com vocês aí, uma boa sexta-feira. Obrigada, Francisco. Uma boa sexta-feira para você também.